Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. E recebe hoje, com muito prazer, o líder da bancada do PSDB à Câmara Municipal de Santos, o vereador Carlos Teixeira Filho, o Cacá. E vamos falar muito sobre eleições municipais, que vão acontecer daqui a um ano, eleições para a Prefeitura e também, principalmente, eleições para a Câmara Municipal, para o Legislativo. E, nesse sentido, já uma intensa modificação na Câmara de Santos com relação à dança partidária. Diversos vereadores estão deixando seus partidos pelos quais se elegeram, mudando para outros partidos. Enfim, por conta desse prazo limite, pelo menos está valendo até agora, de um ano antes das eleições, a necessidade dessas mudanças. E, nesse sentido, o PSDB tem sido muito procurado por diversos outros vereadores. O PSDB, que tem a maior bancada da Câmara Santista, hoje, com sete vereadores, incluindo-se aí o vereador Dionísio Pereira de Aguiar, o Boquinha, que deixou o PMDB e migrou para o PSDB e assumiu, em função do falecimento, o vereador Marcos de Rojas. Nesse sentido, o vereador Cacá gostaria, a primeira pergunta de fazer é a seguinte, é com relação a essa dança partidária. O PSDB vai se transformar num grande jumbão, reunindo aí diversos integrantes da base aliada do prefeito Paulo Alexandre para a próxima eleição. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você e, claro, trocando aí algumas ideias e algumas informações da Câmara Municipal de Santos. A preocupação nossa é a composição da chapa para a legislatura que nós temos a eleição agora, de 2016. É sempre uma procura grande para o partido que está hoje no poder. Então, é uma procura muito grande. Nós já recebemos três novas aquisições. Chegou o Dionísio Aguiar, chegou o Fabinho da Farmácia, veio o Valdir na hora. E outros virão ainda, né, Lascala? Eu acho que alguns já estão encaminhando para o PSDB, o Carabina, por exemplo. É, fala assim, o Carabina. Deixaria o PR para ir para o PSDB. É, o PR já dispensou o Carabina há muito tempo, né? O Carabina, ele poderia, ele teria tranquilidade, nem se preocupando de perder o mandato, por conta de que o PR já passou uma circular, já fez uma mensagem a ele, dizendo que não tem mais interesse em tê-los nas fileiras do PR. Então, ele já desligou-se e também garantiu o mandato para ele. Não vão cobrar o mandato do Carabina. Então, o Carabina tem uma situação mais tranquila e ele se cogita. E vai para o PSDB? É, eu acredito que ele deva entrar no PSDB ainda no mês de setembro. Agora, comentário de que a vaga do vereador Carabina no PR seria ocupada por um outro vereador, o vereador Sérgio Santana, do PTB. É isso mesmo? É, está sendo questionado. O Sérgio Santana também está procurando o partido. Ele deve estar saído do PTB, que é o partido atual dele, e deve migrar para o PR, né? Falavam também no PSDB, né? Para o Sérgio Santana. É, o PSDB está sendo composto aí, agora o Marcos Adega vai assumir a presidência, foi um ex-presidente do PSDB, saiu das fileiras do PSDB para assumir o PSDB. A composição está sendo feita junto com a família Teixeira, com o Marcelo Teixeira, sobre o aval do Kassab. Parece que o PSDB é bem forte, né? É, vem muitas inscrições no PSDB, da mesma forma que eu vejo o PR, né? O Odair está se movimentando bastante, nós conhecemos o Odair, é um grande articulador. Então, ele está também procurando outras pessoas aí, outras pessoas com mandatos, né? Poucos, porque aí tem o Murilo Barleta, que compõe hoje o PR, mas acredito que o Sérgio deva ir para o PR. E o PSDB, ele vem com uma composição forte, né? Eu não sei, eu ainda acredito que o Hugo Dupré deva ir para o PSDB. Sai do PSDB e vai para o PSDB? Eu acho que sim, eu acho que ele está fazendo aí um trabalho de articulação junto ao PSDB, com o PSDB, com o governo, para trazer o PSDB para apoio no majoritário, né? Para o prefeito, e eu acredito que ele vai para as fileiras do PSDB. É a chamada dança partidária a todo vapor, a plenos pulmões. Aliás, falando nisso, vereador, e o PMDB? Também há rumores de que o PMDB se coligaria ao PSDB, reforçando ainda mais esse jumbão a ser criado na base do prefeito Paulo Alexandre. Procede essa informação? Sim, sim. Eu acredito que essa conversa deve ter ocorrido antes do falecimento do Marcos E. Rossi. Nós tivemos um contato com o prefeito, todas as bancadas tivemos reunidos com o prefeito no início do primeiro semestre, e o PMDB também esteve com ele conversando. Eu acredito que o convite aconteceu para fazer uma coligação na proporcional com o PMDB. Agora, nós, enquanto PSDB, eu como líder, nós também encaminhamos uma mensagem ao presidente, mande, nos relatando a possibilidade de estarmos conversando, né? Por conta dessa situação. Nós somos sabedores de que vem ABC, nada contra, se vai fortalecer a chapa, né? Mas nós precisamos ser consultados. Da mesma forma, a coligação no proporcional. Como não foi aprovado na Câmara Federal, foi aprovado no Senado, o Senado depois retornou para a Câmara e a Câmara derrubou, Então, vai existir a questão da proporcionalidade e das coligações, e acredito, não sei, salvo o melhor juízo, esse acordo deva permanecer, mas aí vai depender do aval também do PSDB, da bancada do PSDB. Agora, verdadeiro, o senhor como vereador e como líder da bancada, sobretudo, não lhe preocupa e não preocupa a bancada do PSDB, esse grande número de outras lideranças importantes chegando ao PSDB? De repente, uma eventual coligação PMDB-PSDB pode lançar pelo menos uma chapa com 10 ou 12 vereadores. Isso não preocupa os integrantes do próprio PSDB? É sim, o PSDB, ele tem hoje 7, com a vinda do Boquinha, assumindo o mandato lá deixado vago pelo Marcos de Rossi, nós temos de 7. Se PMDB vier, vai para 10. É, a proposta seria vir o PMDB e fazermos 10 a 11 vereadores. Mas o Carabina, 11, quer dizer, pelo menos 11 vereadores. É, nós teríamos 7, com 8, com 3, 11. Mas acontece que cada eleição é uma eleição diferente, né, Lascara? Nós temos aí, todo mundo começa do zero, né, e vai conquistar os votos caindo na urna eletrônica. Então, nós temos aí, nós temos vereadores, eu mesmo fui o quarto do PSDB, da bancada do PSDB eleito, tivemos aí uma diferença de 180 votos para o Ademir e 500 votos acima do Lascani. E abaixo de mim tem o Lascani e tem o Sandoval. Então, a preocupação é grande, né, por conta da... Claro que alguns... São todos bem votados, né? Sim, sim, sim. E alguns vão crescer, né, e outros podem estagnar. E a vinda do PMDB para junto, né, não sei se terão outros candidatos. Qual o falecimento do Marcos Erosse? E não tendo, recompondo essa posição, nós temos a expectativa. Sim, outros que estão chegando no partido, né, o próprio Carabina, o Carabina tem uma votação... O vereador Valdir na hora. O Valdir na hora, já tem uma experiência, o próprio Dionísio, né, que já teve aqui na TV da Câmara, teve uma votação também expressiva, não foi eleito, né, então nós temos aí algum quadro forte. O que não vai acontecer, Lascada, e que é uma preocupação, nós não vamos ter rabo de chapa. Vai ter só cacique, né? É, nós vamos ter, talvez, um que se destaque mais, ou outro, né, e depois todo mundo vai ficar naquele meio, né, se degradiando. 100 votos, 50 votos a mais, 50 votos a mais. Opa, isso vai fazer falta, é por isso que vamos ter que gastar muita sola de sapato. Agora, vereador, o senhor, como líder da bancada, o senhor está bem por dentro dos bastidores da política, sobretudo do governo. Há uma grande discussão na cidade em que o ano do vice, do candidato a vice na chapa do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Parece que tem mais candidato a pré-candidato a vice do que candidato a prefeito. Qual é a tendência hoje? O PSDB, por exemplo, não poderia compor uma chapa pura e indicar o vice do prefeito Paulo Alexandre? É, eu acho que se tiver uma... Já que há tanto apoio, né? É, se tiver uma dificuldade de compor, né, para não melindrar o partido A, o B ou o C, poderá acontecer, sim, uma chapa pura, né, e teríamos um destaque de algum dentro da bancada, ou outro que está no governo junto com o Paulo Alexandre, possa estar compondo essa chapa. Mas eu ainda vou arriscar, viu, Lascar, eu acho que o partido que deva compor com o PSDB é o PSD. É o PSD. É o PSD de Gilberto Kassab, né, a aposta do líder da bancada do PSDB. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, do vereador Furtado, do vice-governador Márcio França, já teve melhor contado nessa briga, não teve não? É, o PSB, ele está fazendo parte do governo, né, e tem aí duas secretarias, Secretaria de Cultura e Secretaria de Meio Ambiente, mas é, pelos bastidores, a gente vê que está muito descontente o líder do PSB aqui em Santos. E também eu não sei o relacionamento que ele tem com o líder estadual, né, regional, que é o Márcio França. Então, eu não sei a composição, se vai permanecer no governo ou não permanecer no governo. Se não permanecer no governo, e tudo pode caminhar para isso, não saindo do governo, deva apoiar ou fechar com outro candidato. Não acredito muito nisso, mas eu acho que isso desgasta um pouco o pré-candidato. Mesmo sem fazer parte do governo, o PSD? O PSD hoje é um partido que não faz parte do governo. Você sabe que essa questão da genomia, de você ter um candidato apenas, isso está criando alguns comentários na cidade, né, que muitos estão contentes, outros estão descontentes com o governo. E se fala assim, olha, se tivesse um nome aí para disputar, e não surgiu nenhum nome, nem o próprio partido de oposição está com o nome em destaque. Eu não sei se o PSB está querendo arriscar, mas não acredito, porque com a parceria do PSB com o governo Geraldo Alckmin, eu acredito que ele vai fechar com o PSDB aqui em Santos. Vai caminhar na base aliada. Não tenha dúvida. Então, é uma situação interessante. Aliás, a ex-prefeita, ex-deputada Thelma de Souza, aqui no Jornal em Foque, na semana passada, ela admitiu a possibilidade, inclusive, de disputar a prefeitura de São Vicente. Ele colocou que realmente era muito difícil para o PT, acho que o PT deve lançar um candidato, enfim, a prefeitura de Santos, mas ela própria admite até essa candidata a prefeitura de Santos, mas, sobretudo, bem a prefeitura de São Vicente, dada a situação do PT hoje em Santos e, de um modo geral, no país inteiro. Eu acho, eu vou também fazer um palpite aqui, eu acho que a Thelma sai candidata à Câmara Municipal de Santos. Câmara Municipal de Santos. É, porque ela está na expectativa de assumir a Assembleia Legislativa, né? Ela tem, ela é a segunda suplente, se não for a memória. Eu acredito que, numa eleição para a prefeitura, o PT ainda pode ter aí o sucesso em alguma cidade do estado de São Paulo e chamar um deputado aí, né, um deputado disputando e ela voltar para a Assembleia. Se ela for candidata a prefeita, com certeza não sairá para assumir a Assembleia. E eu acho que o desejo dela é voltar à Assembleia. E na Câmara Municipal vai ficar mais fácil. E outra também. Ela seria um nome forte, né, para que o PT continue na Câmara Municipal. Porque se não tiver Thelma de Souza, eu não vejo nenhuma liderança que possa puxar votos para o PT. Eu acho que o PT não faz vereador nenhum, não é legenda? Se não tiver Thelma de Souza, não sei, salvo o melhor juízo, não fará nenhum vereador. É um cenário difícil e aí está a análise do vereador Cacá, que, como você sabe, é um grande articulador e um enxadrista do jogo político. Porque o jogo político é isso mesmo, a necessidade desse tipo de análise. Agora, vereador, eu queria aproveitar a sua presença, exatamente para falar sobre essa novidade, novidade entre aspas, do governo federal de recriar a CPMF. É gozado que a presidente Dilma, dia desses, em uma entrevista, vereador, não sei se eu tenho a oportunidade de assistir, ela disse que ela, pessoalmente, é contra a CPMF. Acho que, justificando a tentativa primeira de criação da CIS, que era a Confederação Interfederativa para a Saúde, que seria uma CPMF disfarçada. Agora não, agora é oficial. O governo quer recriar, de fato, a CPMF, uma alíquota de 0,2, tributando ainda mais, sacrificando ainda mais o cidadão brasileiro, que é quem paga a conta. Eu quero saber o seguinte, o governo fez o quê? Qual o corte na carne do governo? Não se viu absolutamente nada, mas, simplesmente, vai sobrar, mais uma vez, no cidadão, para o trabalhador brasileiro, vereador? É, não tenho dúvida. Acho que o 0,2 não vai ficar nesse 0,2. Ela fez uma jogada, porque na primeira ocasião, se você se recorda, ela fez a... jogou, né, de que a CPMF voltaria. Aí houve o repúdio geral dentro da Câmara Federal, dos empresários, né, e ela recuou. Agora o Levi assumiu que não tem como a CPMF não retornar. E 0,2, mas 0,2 para o governo, né, essa verba vem para o governo federal. 32 bilhões. Exato. Então, o que ele vai fazer? Ela vai tentar negociar, isso deve acontecer na Câmara Federal, com os deputados, para que essa alíquota, ela suba para beneficiar os governos estaduais. E tem um repasse. Aquilo que ela tinha feito a proposta anterior e que os governadores, né, não tiveram essa... o avanço dessa discussão. Eu acredito que ela vai negociar, vai negociar nesse sentido. E, infelizmente, o corte na carne... quem vai pagar mais uma vez somos nós, né? Somos nós. E os governadores, se elevarem de 0,2 para 0,3, ou 0,30, ou 0,38, como era antigamente, vão pressionar as suas respectivas bancadas no sentido de que aprovem no Congresso Nacional. O que nós podemos acompanhar é se o Congresso Nacional vai honrar as suas lideranças, vão honrar aquilo que disseram, que não aceitariam, em hipótese alguma, novos tributos, novos impostos. Agora já começa a conversa de que a única saída para o país é essa, temos que pensar no país, enfim. É o trabalhador brasileiro, prepare o seu bolso, porque vem mais imposto por aí, sim. Não há jeito. É, e lamentavelmente, um outro corte é a questão do sistema S. Exatamente. Que a questão do repasse, esse dinheiro vai 30%, vai para a Previdência. Exatamente. Isso é uma infelicidade toda. Uma das poucas coisas que funcionam neste país. A industrialização, os custos profissionalizantes, né? Nós estamos aí com, aqui mesmo em Santos, né? Nós temos o prédio do Senai, que foi derrubado para a construção. Infelizmente, eu acho que vai ser uma obra que não vai sair este ano, e, quiçá, o ano que vem, não sei como é que vai acontecer. Então, corte aonde? Na questão dos jovens. Nós tivemos ontem na Câmara também falando sobre a questão do fechamento do custo médio no SESI, né? E é muito infeliz, são cortes que não poderiam acontecer. Então, vai acontecer e isso já é um fato. Agora, cortar os talheres e, enfim, e pratarias que o cerimonial comprou recentemente, isso ninguém corta. Cortar as limusines nas viagens para o exterior, ninguém corta. Os carros novos para o Senado da República, ninguém corta. E dizem que é o rombo da Previdência. Ora, meu Deus, todo mundo contribui e muito para a Previdência. E qual é a aposentadoria que nós, cidadãos aposentados pelo INSS, recebemos? Porque tirando funcionário público, tirando funcionário público, tirando político e tirando ministro, ninguém ganha bem a aposentadoria. Essa equação não fecha. Como é que é o rombo da Previdência? Vai justificar a CPNR? Ou seja, essa história está mal contada e precisa ser melhor explicada. E aí, vamos defragar várias greves, né? Sem dúvida. Com a questão da prorrogação, do aumento dos funcionários públicos, já vão começar a se mobilizarem a fazer greves. E aí vai ser um caos geral. O Judiciário Federal já está em greve. O INSS, né? Criando toda uma dificuldade e a Polícia Federal ameaçando. Então, eles vão querer isso aí mesmo, né? Então, com o repasse de não mais em janeiro, em agosto, o aumento de salário dos funcionários públicos federais, eles já estão defragando já um processo de paralisação. Isso é muito ruim para esse país. E vai repercutir em todos os estados, vai repercutir em todos os municípios, prejudicando o cidadão. E eu quero ver o ano que vem, que além de tudo é um ano eleitoral. Com toda essa crise, teremos ainda um ano eleitoral. A situação do país é muito difícil, é muito complexa e ninguém pode tentar adivinhar o que vai acontecer. Eu tenho um empoderado. É, eu acredito que essas soluções que foram dadas não são soluções que vão dar resultado positivo. Como você mesmo falou, secretarias nacionais com staff de ministério, os gastos que tem o governo federal, infelizmente, isso não vai dar resultado positivo e, mais uma vez, o povo paga por essa fatura. Por esse descalado. Vereador, nós teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe que nós somos limitados pelo tempo que estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado, vereador Carlos Teixeira Filho, líder da bancada do PSDB, a Câmara Municipal. Obrigado, Lascado, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos os amigos e internautas e até a próxima edição do Jornal em Foco. Jornal em Foco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.